Obrigado. 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 Solicito também ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias constante do expediente. Sessão do dia 23 de setembro de 2013. Dicações 576 de 2013 de autoria do vereador Alessio Aurélio. Dicações 577, 578, 579, 580, 581, 582 de autoria do vereador João Batista Meloli. Dicações 577 de 2013 de autoria do vereador José Paulo Ferrari. Projeto de lei PE 050 de 2013 de autoria do chefe do poder executivo. Projeto de lei PE 051 de 2013 de autoria do chefe do poder executivo. Projeto de lei PE 053 de 2013 de autoria do chefe do poder executivo. Projeto de lei PE 053 de 2013 de autoria do chefe do poder executivo. Projeto de lei PE 054 de 2013 de autoria do chefe do poder executivo. Projeto de lei PE 054 de 2013 de autoria do chefe do poder executivo. Projeto de lei refletivo. do dia 23 de setembro de 2013 e terça-feira, em virtude de estar resolvendo questões de comissão pessoal. Sem mais, reiteramos nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, Daniel Teixeira Batista, assessor parlamentar. Temos terminado a leitura do expediente e vamos passar para o horário político, antes, porém, nós vamos suspender a sessão por até 5 minutos e convidar o grupo de estudantes da Bolsa de Estudos, com o Luciano, que faz a frente, mais 4 pessoas representando os alunos. 5 pessoas representando o gabinete da presidência, que é o máximo que comporta lá, com as 17 de abril. Está suspensa a sessão por até 5 minutos. Tchau. 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 Euxutiu. Obrigado. 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 E aí 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 Aquela verba que está sobrando Nós destinarmos Para resolver Pelo menos O problema Dos alunos Desse semestre Pelo menos isso E aí sim Nós estaremos Mantendo com a nossa Palavra Nós que Na maior parte Estamos iniciando Aqui O nosso mandato Não podemos Deixar essa mácula Que vai nos Acompanhar O resto De nossas vidas Públicas Então cada um de nós Vereadores Tem que garantir Que realmente Não Deva Haver Nenhum Prejuízo Aos alunos Da Unesc E eu também Quero Dizer Ao Pastor Que eu também Gostaria De ver Uma audiência Pública Para discutirmos O transporte Coletivo Neste município Sou favorável A que se Marque Uma audiência Pública Inclusive Deveríamos Deveríamos Ter Hoje A notícia De que Seria Marcado Você teria Um encontro Hoje Não Como Tu Não é isso Muito obrigado É A Dua Dane É Um freito Escrito Pela Orde Boa noite Sr. Presidente Membros da mesa Colegas Vereadoras Vereadores Todo o público Que nos prestigia Nesta noite Aqueles que nos acompanham Pela internet Ao público Da imprensa Meu boa noite A todos Gostaria de começar Sr. Presidente Também Reforçando as palavras De Praticamente Todos Os vereadores Subindo Nesta Tribuna Em relação Aos nossos Estudantes Amigos Jovens Da Unesc Que naquele Momento Em que Todos os vereadores Inclusive Foi o primeiro Projeto Votado Por Essa Legislatura Talvez Por Inexperiência Deixamos As coisas Aconteceram Por Toque de Caixa E também Por Estarmos Todos Bem Intencionados Na Na questão De que Nos orientaram De que Se nós Não votássemos Naquela Sessão Vocês Estudantes Perderiam A Bolsa Para esse Primeiro Semestre E nos Garantiram Que eles Não Sofreriam Nenhum Tipo De Prejuízo Isso Não Aconteceu Nós Estamos Vendo Aqui A Parteia Repleta De Estudantes Indignados Muitos Deles Não Matriculados Indo Até Para O SPC Mas Eu tenho Certeza Que O Presidente Dessa Casa A Partir Da Conversa De Amanhã Com Prefeito Marcio Durgo Pode Sair Com Boas Alternativas Para Resolução Desse Problema E Quero Compartilhar Também Com Outros Vereadores Como Doutor Melo Que Falou Nessa Questão De Que Nós Teremos Uma Segunda Alternativa Que Seria Esse 5% De Sobra Eu Da Minha Parte Como Vereador Contemplo Dessa Alternativa E Faço Just A Essa Alternativa Gostaria Também De Deixar Meus Sentimentos Ao Vice-governador Eduardo Eduardo Pinho Moreira Pela Passagem Da Dona Ivane Freta Moreira Uma Pessoa Muito Querida Por todos Independente De Questões Partidárias E Políticas Uma Pessoa Fora De Série Que Infelizmente Nos Deixou Prematuramente Gostaria De Pedir Sobre Presidente Que Esta Casa Mande De Nome De Todos Os Vereadores Condolências Em Relação A Passagem Da Do Ivane Estaria De Comunicação Do Vereador Que Nós Já Encaminhamos A pedido Do Vereador José Zé Muito Obrigado É É Ressaltar Também A reunião Que acontecerá aos Vereadores Que Fazem Parte Da Comissão De Obras Dia 25 Às 9h Da Manhã Em cima Da Marzã É Uma Reunião Em Relação A Rua Henrique Laje Acompanhar O Desenvolvimento Das Obras Da Rua Henrique Laje Então Vamos convocar Os Vereadores Para que A gente Dê Encaminhamento Nas Questões Da Rua Henrique Laje E por Fim Gostaria De agradecer A Todas As Pessoas Que Tiveram Um Bom Senso Com Coração Solidário Que Trouxeram Roupas De Frio Cobertores Para Nossa Campanha Do Agasalho O Frio Está Nós Todos Estamos Sentindo Na Pele Vendo Moendo Na Nossa Pele Imagina Naqueles Que Não Tem O Que Vestir Nesse Momento Então Gostaria De A Todos Que A Não Trouxeram Que A Campanha Não Encerrou Certo O meu gabinete Ainda Continua Recebendo Roupas De Frio E Cobertores E A Gente Recebendo Nós Encaminharemos Para Defesa Civil Para Que Faça A Distribuição Dessas Roupas Muito Obrigado Boa Noite A Todos Vereador Júlio César Colombo Líder Do Governo Com a Palavra Obrigado Senhor Presidente Presidente Membros Da Mesa Nobres Vereadores Nobres Vereadores Público Presente Público Que Nos Assiste Pela Internet Internet Primeiramente Gostaria De Me Solidarizar Com o Vice-governador Governador De Estado Pelo Passamento Prematural De Sua Esposa E Saber Que É Uma Dor Que Não Passa Nunca É Gostaria Também De Falar Para Comunidade De São Domingos Domingos Da Vila Maria Que A Forma De Reivindicação De Vocês Foi Uma Forma Civilizada Uma Forma De Um Povo Prestativo Que Tem Valor Inculpidos Dentro De Cada Um Uma Educação Exemplar Reivindicar Sim Faz Parte Da Sociedade Forma Às Vezes Contestável Mas Parabéns A Vocês Também Como Relator Da Comissão Sou Solidariedade Solidário Ao Ao Pleito De Vocês Na Condição De Líder Do Governo E Agora Falando Aos Estudantes Também Sou Solidário Com Os Estudantes Tenho Filhos Universitários Universitários Fui Universitário Estudei Em escola Pública Fui Dependente De Bolsa E Sempre Participamos Com Doutor Melo Da Nossa Preocupação Enquanto Eu sou Vice Vice Presidente Eu sou Da Comissão E Suplente Do Doutor Melo E A gente Sempre Vinha Falando Esse Problema Nós Tínhamos Na Ocasão E Todo Mundo Já Sabe Duas Alternativas Aprovarmos Ou Não Isso Todo Mundo Já Sabe Eu Só Gostaria De Esclarecer A sociedade Que Como um Todo Que Até Hoje Todos Os Valores Que Foram Encontro De Contas A sociedade Que Vai Pagar Agora Em função Da Não Federalização Das Universidades Por Parte Do Governo Federal Que Vê O Governo Federal Vê Tod A Federalização Das Universidades Universidades Isso Significa Todas As Bolsas Que Foram Pagas Através Do Encontro De Contas Até O Ano Passado Está Sendo Objeto De Uma Sessão Na Justiça Que Vai Custar Os Cofres Do Município De Criciúma 85 Milhões De Reais Valor Revelado Pelo Reitor Da Universidade No último Encontro Que Nós Tivemos Eu Trago Esse Dado Que Os Estudantes Já Conhecem Para Que A Sociedade Também Conheça Ou Ou Seja Um Veto Do Governo Federal Que Podia Dar 100% De Bolsa De Estudo Gratuito Para Todos Estudantes Do Brasil Que O Objetivo É Esse Estudante Não Tem Que Pagar Estudante Receber Para Estudar Se o Governo Federal Não Tivesse Feito Esse Veto Doutor Melo Tudo Isso Estaria Resolvido Mas Criado O Problema Vamos Tentar Resolver Estaremos Acompanhando O O O O Sobre Presidente Na Essa Empresa Reitada E Vamos Fazer De Tudo Porque Na Condição De Líder Do Governo Eu Também Me Sinto Constrangido Porque Também Aceitei As Explicações Expostas Na Oportunidade Pelos Técnicos Do Governo Ver Obrigado 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 Vereador Silvio Ávila Escrito Pela Orde Senhor Presidente Membros Da Mesa Colegas Vereadores Colegas Vereadoras O Público Que Nos Assiste Aqui No Plenário E Todos Que Nos Acompanham Pela Internet Senhor Senhor Presidente A A Nossa A Minha Palavra Para Hoje Ela Vai Ela Vai Me Remeter A Um Evento Grandioso Que Está Acontecendo Nosso País Que É a Jornada Mundial Da Juventude Nós Estamos Convivendo Com Pessoas Do Mundo Todo Temos Dado Um Bom Exemplos Em Alguns Aspectos Maus Exemplos Em Outros Aspectos Na Última Jornada Mundial Da Juventude Que Foi No Ano Que Passou Ela Ocorreu Em Madrid Na Espanha E O Papa Bento XVI Que Ainda Era Papa A Época Convocou Os Jovens Para Que Os Jovens Fossem O Fermento Que Faz A Massa Crescer Hoje A Gente Está Vendo O Exemplo Da Importância Da Participação Do Jovem Em Relação As Mudanças Que Podem Acontecer Na Nossa Cidade No Nosso País E No Mundo Como um Todo A Grande Questão De Ser O Fermento E De Fazer A Massa Crescer Está Em Como Fazer A Massa Crescer Tem Massas Que Precisam Ser Deixadas Descansar E Tem Massas Que Precisam Ser Sovadas Para Que Elas Possam Crescer A Questão É Saber A Hora Certa De Sovar E Saber A Hora Certa De Deixar Massa Descansar O Papa Francisco Que É o Atual Papa Ele Tem Nos Passado Ele Tem Nos Passado Um Exemplo De Humildade Um Exemplo De Respeito Um Exemplo De Igualdade E Eu li Ontem No Facebook Por Incrível Que Pareça O Facebook Da Tina Rosso Que Todos Vocês Aqui Conhecem Já Ouviram Falar Que Sempre Foi Uma Pessoa Extremamente Ativa Politicamente Falando Que A Juventude Vai Governar O Mundo Quando Aprender A Ouvir E Compreender A Maturidade Digo Isso Porque Já fui Jovem Já Participei De Movimento Estudantil A É Que Eu Era Acadêmico Do Curso De Farmácia Análise Clínicas Da UFSC E A Gente Aprendeu A trilhar Alguns Caminhos Que Nem Sempre Foram Tão Fáceis Quanto A Gente Imaginava Que Fossem E Todos Vocês Aqui A Grande Maioria Estuda Na Unesc Vocês Podem Ter Certeza Que A Condição De Estudo De Vocês É Muito Melhor Do Que Aquela Que Eu Tinha Na Universidade Federal Que Normalmente São Universidades Sucateadas E Quem Quiser Ver É Só Ir Lá E Constatar O Que Eu Estou Dizendo Na Verdade Senhor Presidente Eu Quero Aqui Fazer Coro A Apesar De Não Ser Vereador A Época Que Foi Votado Projeto Eu Quero Fazer Coro Para Todos Os Colegas Vereadores Porque Se Fosse Vereador Provavelmente Teria Acompanhado A Todos Nessa Decisão Segundo Fazer Coro A Luta Dos Estudantes Eu Acho Que É Justa Fazer Coro As Pessoas Que Querem Discutir Transporte Público E O Momento Chegou Agora É a Hora Discutir Transporte Público Que Antes A Gente Está Intervindo Numa Situação Que Já Estava Em Discussão E O Nosso Presidente Já Está Conduzindo A Audiência Pública Junto Ao Mutuco Então Agora Sim É a Hora Certa Agora É a Hora Da A Gente Pedir A Audiência Pública Que Vocês Vão Ter Audiência Pública Que Tanto Pediram Eu Quero Parabenizar O Presidente Itamar da Silva Pela Condução Nessa Situação A Maturidade E O Momento Certo De Sovar A Massa Chegou Então Vamos Até ela Obrigado Fazer Pela Hora Camila Nascimento Que Dispõe Dois Minutos E meio Boa noite Senhor Presidente Mesa Vereadora Tati Vereadores Público Presente Na Verdade Eu Queria Fazer Uma Saudação Especial Ao Seu Valdemar Darós Assim Como Eduardo Que São Grandes Líderes Dentro Da Comunidade Deles Eu Admiro Vocês Pela Organização Com A Manifestação Que Vocês Fazem São Organizados E brigam Pelas Prioridades Assim Como Alexandre É Dentro Da Comunidade Universitária Assim Como Eduardo É Dentro Da Comunidade Universitária Então Meus Parabéns Para Vocês Porque Se não Tivesse Esse Movimento Todo Com Certeza Isso Saria Estacionado Eu Também Queria Felicitar O Zé Pilar e Pelo Posse Da Prefeitura De Nova Veneza Que Assumiu Interimamente Queria Felicitar Também Salve Alésio Lima Que Ontem Não Pude Fazer Colega E amigo E também Doutor Celso Menezes Que Estava De Aniversário Ontem Que É Presidente Do Nosso Partido Mas Também Queria Fazer Um Apelo A Puxando O gancho Do Dani Que está Recebendo No No gabinete De Doação De Agasalho Eu também Queria Fazer Um Pedido Para Casa De Passagem Com Esse Frio As Pessoas Estão Procurando Mais Então Quem Puder Passar Lá Ou Também O Dani Se tem Alguma coisa No gabinete Passar Lá E Deixar Doação De Roupas E De Cobertores Muito Obrigada A todos Obrigado Sr. Presidente, vereadores, vereadoras, os universitários que nos acompanham hoje, para o público que nos acompanha e quem nos acompanha pela internet. Sr. Presidente, gostaria também da mesma forma de ser solidário com cada um dos acadêmicos da Unesc. Naquele momento em que esse projeto chegou nessa casa, eu estava na condição de presidente. Sr. Presidente, e várias vezes nós perguntamos, indagamos e fomos induzidos, sim. Como todos falaram, todos vereadores têm o mesmo sentimento de que todos nós fomos induzidos ao erro. Pois bem, dessa forma, eu considero que é a hora de nós resolvermos o problema. E o nosso presidente colocou a disposição para conversar com o nosso prefeito. E aí, aqui foi colocado várias situações. Ah, pode ser dado o dinheiro que sobra dessa casa. Nós, enquanto vereadores, podemos até devolver para o prefeito. Mas nós não temos a caneta de direcionar para vocês, senhores acadêmicos. Então, a mobilização de vocês é muito, muito importante. Mas tem que ter o apoio dessa casa e ter o apoio dessa casa para estar junto com cada um de vocês. Por isso, nessa noite, eu digo para vocês, bonita manifestação de vocês, tem que ser assim. Não de outras formas como vem acontecendo, mas sim de uma forma digna, justa, merecedora. E quanto a comunidade de São Domingos, de lá, que foi instalado algo, que foi oferecido alguma coisa e não foi dado. Dignamente, vocês estão com a razão. Não aceitem mesmo. Na minha comunidade também não aceitaria. Há uma necessidade do casal, do casal, do casal, sim. Mas nós temos, no município de Criciúma, várias áreas degradadas, onde não tem casa, não tem nada. E que lá, sim, pode ser colocado esse casal, esse PEP, esse CASE. Sr. Presidente, da mesma forma, eu quero compartilhar a alegria de poder estar no nosso país. Uma das autoridades que arrebanha a multidão, o nosso Papa Francisco. Da nossa diocese, eu tenho a alegria de dizer que estão indo 600 jovens, igual a vocês. E que estão com o pensamento de fazer a diferença. Só da minha paróquia está indo 40, 70 jovens. Incentivado por várias pessoas. Para estar lá, vendo a dificuldade que é a nossa realidade. Por isso, eu volto a parabenizar a cada um de vocês, acadêmicos. E quero dizer, eu estou com vocês. Obrigado, Sr. Presidente. Vereadora Tatiana Teixeira, a última vereadora escrita, na noite de hoje. Sr. Presidente, colegas e vereadores, vereadora Camila, Cumprimento, a todo o público que nos acompanha nessa noite. Inicio minha fala, me solidarizando aos alunos da Unesc. No início dessa legislatura, o primeiro projeto votado nessa casa, um projeto de importância, que mexia na vida de praticamente 600 acadêmicos da Unesc. Essa casa legislativa, ela tem um papel importante, ela é eleita pelo povo e pelas pessoas. Portanto, nossa voz tem que ser justamente o sentimento de cada cidadão. Na oportunidade, nós questionamos a questão da comissão, que não estava na lei, e eu volto a falar na comissão, e insisto na comissão, porque ela tem papel fundamental, não somente, no momento que passou, mas nos momentos que virão, portanto, a comissão atuante e combativa vai ser importante. Mas, naquele momento, a nossa grande preocupação era no sentido de garantir o percentual e a todos os estudantes que até então recebiam a bolsa de estudo. E, naquele momento, o vereador Mello, realmente, nessa tribuna, líder de governo, naquela época, assumiu o compromisso, que ninguém perderia o percentual e ninguém teria dificuldade nenhuma no que diz respeito ao direito que já era garantido. Então, presidente... O Salésio está aqui, mas a minha voz também vai ao presidente Tamar da Silva, que é quem conduz o momento a ter essa casa legislativa. sou favorável, sim. Se esgotado, a conversa com o prefeito municipal, no sentido de que ele, de alguma forma, possa sanar essa dificuldade financeira dos estudantes. Caso a resposta nossa seja... Não é possível... Sou favorável, que essa casa, nesse primeiro semestre, pense a questão do repasse aos universitários. A gente sabe que, legalmente, a casa não pode fazer o repasse. Nós não podemos receber e nós não podemos fazer o repasse. Seria incoerência nossa assumir qualquer tipo de compromisso nesse sentido. Agora, essa casa pode solicitar ao prefeito municipal que, ao devolver o valor da prefeitura municipal de Criciúma, Criciúma, ela possa, sim, fazer o repasse para uma universidade e, portanto, manter um direito que é dos estudantes. Então, subo na tribuna e compartilho esse sentimento e falo ao presidente da casa que, se o caminho for esse... E eu quero dizer para vocês... Sinceramente, as conversas de dois vereadores dessa casa é nesse mesmo sentido. Não vai... Eu tenho certeza que não vai ter nenhum sentimento negativo se o caminho for esse. Claro que o que cabe é o nosso presidente, que eu acredito que também tem esse mesmo sentimento e esse mesmo compromisso, até porque na oportunidade era o prefeito interino, portanto, também se sente responsável como cada um de nós. Terminando minha fala, me solidarizando também com a comunidade de São Domingos, as medidas compensatórias que o governo do Estado era para ter dado em relação ao presídio, eu sei que vocês penaram, 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 vieram nessa casa várias vezes para pedir ajuda para a pavimentação da rua, que levou anos para conseguir. Portanto, eu entendo o sentimento de vocês e a voz da comunidade de São Domingos tem que ser ouvida. Portanto, também tenho meu apoio. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente. Sili. Senhor presidente, Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de adiar por 20 dias o PL 057-2013. 057-2013. Está em votação o pedido de adiamento do PL 057-2013. 9º vereadores, eu gostaria de adiamento do PL 057-2013. A questão de ordem é decidido ao vereador Edson Aurelio. Senhor presidente, eu queria pedir para adiar o PL 057-2013 de minha autoria do vereador Moacir da Júlia, por tempo terminado. Está em votação o pedido do... Edson Aurelio, para adiamento do seu projeto. Em votação, aprovado por unanimidade. A questão de ordem é decidido ao vereador Saléio Géves Manoel. Senhor presidente, eu gostaria de adiar para o tempo determinado. O PL 014-2014-2013. A questão de ordem é decidido ao vereador Saléio Géves Manoel. Em votação, o pedido do vereador Júlia Géves Manoel para o adiamento do seu projeto. Está em votação, aprovado por unanimidade. A questão de ordem é decidido ao vereador Saléio Géves Manoel. Senhor presidente, gostaria de adiar o PL 0162-2013, PL 0171-2013, PL 0175-2013, por tempo indeterminado. Está em votação o pedido de adiamento dos PLs citados pelo... O vereador Saléio Géves Manoel está em votação, aprovado por unanimidade. A questão de ordem é decidido ao vereador Camila do Nascimento. Eu queria adiar a votação dos PLs 018 e 048, por tempo indeterminado. Coloco em votação o pedido de adiamento dos PLs 018 e 048 da vereadora Camila. O vereador Saléio Géves Manoel está em votação, aprovado por unanimidade e o adiamento dos projetos. A questão de ordem é decidido ao vereador Camila do Nascimento. Eu queria retirar de tramitação o PLs 049-09. O pedido de adiamento dos PLs 018 e 048 da vereadora Camila do Nascimento. O pedido de adiamento dos PLs será atendido ao plano. Agradeço a todos o corte do Nascimento. Obrigado. Damos continuidade ao grande expediente. Peço ao secretário para que dê continuidade à leitura das matérias. Sessão do dia 23 de setembro de 2013. Requerimento 137 de setembro de 2013. Autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Nesse assunto, pedido de informação ao chefe do Poder Executivo Municipal, acerca da quantidade de professores que são readaptados à Secretaria de Educação do município, bem como os respectivos nomes. Está em votação. Está em discussão. Com a palavra, o autor. O vereador Paulo Ferrarese. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadores, colocam esse requerimento para que muitos professores readaptados que hoje não estão mais nas salas de aula, mas sim na Secretaria de Educação do município, em outros setores, dos colégios municipais. Eu gostaria de saber quantos professores são readaptados na Secretaria de Educação do município, e informar os nomes dos profissionais, dos professores, que são readaptados. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão o requerimento com a palavra do vereador Tatiana Teixeira. Sr. Presidente, colegas vereadores, eu só subo a tribuna para a parte da área Benítez, o vereador Paulo Ferrarese, até porque aproximadamente dois meses, mais ou menos, eu encaminhei um ofício à Secretaria de Educação, fazendo a mesma solicitação. Fiz por ofício, não fiz por requerimento, fiz de uma forma mais próxima. E até hoje, eu ainda não tive resposta do vereador. Então, de repente, com o seu requerimento, com o prazo regimental, a secretária vai ter que passar informação, aí eu gostaria de solicitar o vereador que me passe informação também, até porque quero dar algumas sugestões diante da informação do requerimento. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão do requerimento. o vereador que queira discutir se está em votação. Aprovado por unanimidade. indicação 576-2013, autoria vereadora Edson Aurélio, assunto patrulhamento e revestimento com material consistente nas ruas Rainha da Paz, Freio da Minha e São Paulo. Judas Tadeu, todas as localizadas no bairro Vida Nova. Indicação 577-2013, autoria do vereador João Batista Beloli, assunto implantação de duas lombadas na rua José Giasse, no bairro HG. Indicação 578-2013, autoria viradora João Paulo Beloli, meu Deus, meu Deus. Indicação 578-2013, autoria vereador João Batista Beloli, assunto construção de uma academia ao ar livre no bairro HG. Indicação 589-2013, autoria vereador João Batista Beloli, assunto construção de um parque no bairro HG. Indicação 580-2013, autoria de vereador João Batista Beloli, assunto construção de uma entrada para a escola no bairro HG. Indicação 581-2013, autoria vereador João Batista Beloli, assunto correção de rede de esgotos do residencial São Diego, pertencente ao programa Minha Casa Minha Vida. Indicação 581-2013, autoria vereador João Batista Beloli, assunto construção de um trevo do tipo alemão na rodovia Luiz Rosto, entrada da rua São José Giassi, bairro HG. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia do dia Em segunda discussão e votação um projeto de lei complementar número PES 0022 de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal que cria a gratificação para os servidores ocupantes de cargos em comissão designados para a comissão permanente de licitação com a equipe de apoio do pregoeiro oficial do município e das outras providências. Este projeto foi encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação que opinou pela legalidade e constitucionalidade encaminhando o projeto para a Comissão de Obras que também opinou pela aprovação e encaminhamento para a Comissão de Educação também opinou pela aprovação e encaminhamento para a Comissão de Fiscalização Controle e Orçamento e Orçamento esta Comissão também ficou com o projeto por mais de 30 dias e não me permitiu nenhum parecer então de acordo com o nosso regimento ele vai a votação está em discussão projeto do projeto questão de ordem cedido do vereador orzile senhor presidente só para informar que esse projeto quando chegou na comissão foi solicitado algumas informações junto ao município e essa informação não vieram por completas e como esperou o prazo a foi solicitado que viesse a plenar então por isso que o projeto está sem o parecer da comissão porque realmente não veio aquele que foi solicitado pela comissão o projeto já foi votado no dia 6 essa é a segunda votação continua em discussão o projeto não havendo vereadores que está em votação aprovado por unanimidade em única discussão e votação o projeto de lei P.E.0477 de autoria do chefe do poder executivo que revoga a lei 4.599 de 22 de dezembro de 2003 que autoriza a doação com concessão de área de terra à empresa móveis Rio Limitada esse projeto foi encaminhado para a comissão de justiça e redação que emitiu parecer pela legalidade e constitucionalidade caminhando para a comissão de obras também opinou pela aprovação e encaminhou para a comissão de educação a comissão de educação cultural e esporte opinou pela aprovação encaminhando para a comissão de fiscalização contra o controle e o estado do planejamento esta comissão opinou pela aprovação encaminhando para a deliberação do plenário está em discussão com o projeto não havendo vereadores que discutir está em votação aprovado por unanimidade ordem do dia da próxima sessão que será na próxima segunda-feira dia 29 veto ao PL 015 Veto ao PL 015 PL 050 Todos os vetos? É só o primeiro então Primeiro é o Veto ao PL 015 E a votação são os PLs 055, 063, 066, 067, 068, 069 077, 073 30, 076, 073, 076, barra 2013 M13. Antes de encerrar a sessão, eu gostaria de comunicar a todos os senhores vereadores que no dia 25 nós temos uma sessão solene às 19h na Sociedade Recreativa Montenegro de Tuba, onde estarão sendo homenageados os cidadãos honorários, os beneméritos e... e de problemas de mérito. Então, terminando a hora do dia e não havendo, gostaria de convidar a todos os senhores vereadores para que lá comparecessem em função de que diversas pessoas que muito já contribuíram para o nosso município e inclusive empresas que serão homenageadas e homenageadas e homenagem e homenagem a nossa consideração por tudo que fizeram pela nossa cidade e pelo nosso município e pelos cidadãos que se se imenso. Terminado a hora do dia e não havendo mais nada para tratar, encerramos o trabalho da presente sessão colocando os senhores vereadores para a próxima no dia 29 do Corretes segunda-feira no horário regimental. Tenho todos os senhores uma boa noite. Start.